Mas, Bia, pros meus olhos tá aparecendo, mas pra câmera não, eu vou desligar a câmera aqui, a luz da câmera, aí vamos ver se aparece, melhor, pera aí, gente, vocês estão vendo brilhar, aqui pra mim na luz da câmera, Bia, tira a luz assim e volta, só pra ver, vocês estão vendo brilhar? Faz de novo, que brilhou tudo aqui, aí, vocês estão vendo, gente? Pau de ouro pra todo lado, não sei se pegou na câmera, não quero ficar falando se não tiver pegando não, mas tá brilhando muito, aleluia, acendeu tudo aqui, gente, aí faz isso de novo, que apareceu um monte, vocês estão vendo, gente, brilhar tudo no chão aqui ou não? Aleluia, glória a Deus. Olá, vamos de luz verde hoje? Tá bem, aqui não incomodou muito, aqui a branca tá terrível. Que nem eu tava falando com vocês, queridos, eu tô no monte agora, creio que a câmera não vai pegar muita coisa aqui do monte, porque a luz não chega muito longe também, mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que das vezes que eu precisei de algo extraordinário da parte do Senhor, de algo muito forte, sabe? Eu recebi quando eu fiz loucuras pra Deus, pra mim, né? Eu entrei, assim, num período de busca muito forte, eu lembro que eu tava perto da falência e eu entrei muitas vezes, né? No monte à noite e virei à noite no monte, foram 11 dias, né? Eu tava pra falir, a base tava pra fechar, tava, assim, terrível, sabe? A minha situação, situação da minha casa, da base, sabe? Terrível, nós somos atacados financeiramente, assim, muito forte. E eu falei, Deus, nós vamos fechar. E o Senhor falou, onde tá a sua fé? Eu falei, no Senhor. Eu falei, então demonstre, faça algo, eu fiz, sabe? Eu fui com violência, falei, bom, se o monte já me trouxe resposta e milagres muitas vezes, eu vou virar noites lá e vou salvar a situação. Queridos, Deus virou a mesa de um jeito e eu lembrei de uma feita a qual meu pai, mãe, eles não eram muito apegados a Deus, mas nós passamos por uma dificuldade grande uma vez, onde nós tínhamos um único bem grande nosso, assim, era um galpão lá em Maringá e nós não sabíamos direito orar e tal, mas nós buscamos a Deus com joelhos na sala de casa, eu, minha mãe, meu irmão, meu pai, né? E pedimos pra Deus muito, falei, Senhor, nos ouve, nos atende, a gente precisa, né? De um milagre, a gente precisa vender aquele barracão pra continuar a nossa história, né? E foram vários fatores que nos fizeram chegar naquele, naquela situação, mas queridos, Deus nos ouviu, mesmo os quatro ali, não sabendo orar, não sabendo buscar, nós pedimos pra Deus um socorro, né? Ninguém nunca tentou comprar aquele galpão, a hora que nós descemos na oração, é, rapidamente foi vendido, então eu creio no poder da oração, eu creio muito, né? Hoje eu tô pela segunda vez aqui porque eu preciso gerar milagre, eu quero ver na África coisas extraordinárias acontecendo, né? Havia um dos maiores bruxos da África entraram dentro de um grupo nosso hoje e vi fotos dele e tal, né? E sei que ele é ateu, porém, ele não é totalmente ateu, ele não crê em Deus, mas ele crê em deuses, né? Então, coisas tremendas Deus vai fazer, porém, pra que essas coisas fluam, eu tenho que fazer a minha parte, pra Deus fazer a parte dele, é fácil, basta ele querer, mas nós temos que através da oração, conquistar essa atenção de Deus, mostrar pra ele, né? Por que que nós queremos e argumentar e falar como um filho faz com um pai? Quando o seu filho quer alguma coisa, ele chega em você, ele fala, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, por causa disso, por causa daquilo, mas por que esse preço? Por que é mais caro? Por que eu preciso? Por que eu quero? Por que eu sonho, né? E aí o pai sempre com o coração mole, tenta atender ao pedido do filho. Deus é mais pai do que eu, do que você, tá? Mais mãe do que você que tá assistindo aqui, então com certeza, queridos, Deus tem saída pra todo tipo de situação, se ele precisar abrir um mar, se ele precisar fazer as águas ficarem firmes pra você passar por cima, se ele precisar te levar por cima das, da tempestade, do temporal, ele faz. Então, cadê a tua loucura pra receber essa capa? Cadê a tua loucura pra poder mergulhar mais fundo? Cadê a tua loucura? Eu te pergunto, cadê a tua doideira? O que que você vai fazer? Hoje eu acordei às cinco pra ir pro monte, não consegui levantar, dali a pouco meu filho chegou, pai, se você me levar pra escola, eu falei, meu Deus, é a chance de eu ir pro monte agora. Peguei, levantei, pulei, fui pro monte, Deus me respondeu tremendamente. Hoje era um dia propício pra eu não ir. Hoje era um dia que meu corpo tava aclamando por uma hora a mais de descanso, né? Eu avisei a turma que ia buscar aqui na mata, falei, ó, tem horário pra buscar, tem horário, se vocês precisarem ir lá na base, tem horário pra eu fechar a base, que eu não quero ninguém conversando alto, porque eu tô no propósito. E quando eu tô no propósito, todas as coisas tem que cooperar. Amém? Quando você tá no propósito, tem que precisar todo mundo. Gente, eu tô num hiperfoco, num caminho aqui, numa loucura pra Deus, ninguém me atrapalha, ninguém mexe comigo, porque eu tô focado. Enquanto eu tô focado, outras coisas não vão ter tanta atenção na minha vida. Outras coisas não vão funcionar bem direito. Eu tenho a viagem marcada pra África, eu quero chegar lá com mais óleo que esses pastel de feira encharcado. Quero chegar no espírito, quero ver o sobrenatural. Então eu quero buscar muito nesse tempo pra chegar lá e ver as coisas que eu tô esperando acontecer. Então você quer ver milagre, querido? Mergulha, desça na casa do goleiro. Vai lá falar com ele e fala, senhor, eu tô aqui com propósito, eu tô aqui buscando, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo. Ou que nem eu tenho uma agenda de coisas pra acontecer. Tem coisas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sabe? Tem pessoas que vão e fazem propósitos, votos pra conquistar, conquistar alguma coisa. Aí conquista, ou a casa própria, ou uma empresa, ou um casamento, ou algo financeiro, ou algo da saúde. Eu não sei. Ou dons espirituais. Sabe? Mas quando a pessoa vai lá, se dedica, ora, busca, jejua, faz voto. O que que Deus faz? Responde e ele entrega isso pra você, né? Numa medida recalcada, sacudida e transbordando, ou transbordante. Amém? Então eu lhe pergunto, qual que é a doideira que você vai fazer? Né? Você precisa de algo da parte do senhor? Vocês sabem, eu já falei muitas vezes, vou continuar a falar, existem armas que você pode usar. As quatro mais fortes. Oração, clamor, clamor, jejum e sacrifício. Amém? Oração, já somos preguiçosos pra orar. Clamor, então, nem se fala. Como você falaria aqui na mata? Deus querido, pai amado, o irmão grita de lado. Deus não é surdo, falou camarada. Quando um filho chama um pai ou chama uma mãe pra algo imediato, ele grita, mãe, pai, dependendo do grito, o pai larga tudo, a mãe larga tudo e vai atender. O clamor tem uma medida de urgência, de desespero, mais alta que a oração. Amém? Então eu quero dizer pra você, você tem que clamar, sim. Você tem que jejuar, sim. Você tem que usar sacrifício? Sim, é mistério de Deus. Amém? 450 bruxos se levantaram contra Elias. Amém? Através do poder do sacrifício. Amém? Daquela água derramada, daquela revelação da água que seria posta sobre o boi, Elias conseguiu que morressem os 450 bruxos que levantaram contra ele. Amém? Então tem sim coisas grandes no mundo espiritual que você não usa, ou usou, parou de usar, ou às vezes você quer muito milagre, mas você diz que é muito e não é tanto assim. Amém? Então faz parte do treinamento, tá? Esse vídeo aqui faz parte da tua chamada, faz parte da tua história. Tá frio, eu tô com duas blusas aqui, outra por... né? E tamo aqui no monte. É perigoso? É. Dá medo? Dá. Tem animais aqui? Tem. Insetos? Tem. Tem. Problema de ser assaltado? Tem. Mas eu passei por cima de todas essas coisas, então envolve sacrifícios físico, emocional, financeiro, espiritual, que é algo grande, que é algo espetacular, que é algo ímpar, sobrenatural, impossível, tremendo, bruto. Faz uma loucura. parte pra cima. Ah, mas eu tô sem força. Vai. Primeiro você injeta uma semente pequenininha de coragem e vai buscar a força. Depois você fala, Senhor, agora eu preciso intensificar, eu preciso perseverar, eu preciso continuar, né? Aí o Senhor vai vir, vai derramar sobre a tua vida, tá bem? Aquilo que você tá pedindo. batam, batam, batam e a porta lhe será aberta. O que você tá esperando? É hora de rompimento? É hora de viver o sobrenatural? a unção é algo muito caro, mais valiosa que ouro, que prata, que dinheiro, amém? Você pode ter muito dinheiro, você não consegue comprar a unção, tá? Então a unção é cara por outro tempo. A unção consome horas da sua vida pra você encontrar ela. Horas, né? E horas e mais horas, viram dias, viram anos, mas ela vem. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, amém? Então você pode sim se dedicar nessa busca e Deus vai entregar aquilo que você tem buscado, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Isso aqui é mais um toque que eu tô dando pra vocês, tá? Na porta do monte o Senhor falou, grava assim, grava porque é isso que eu quero deles. Então é hora de você fazer. Não é hora de você copiar alguém. Faça a tua loucura. Pergunte tá? O que que faz essas mulheres virem doidas pra cá também? Tem um motivo. Cada uma tá buscando por algo, né? E Deus entrega com abundância. Você pode ter certeza disso. Eu vou tentar inverter o cabo da câmera. tá? Já consegui inverter aqui, mas elas estão... Elas estão chegando, né? Então eu quero filmar o povo chegando aqui pra vocês. E eu vou desligar, porque o vídeo pra vocês eu vou gravar amanhã. Lá do monte, né? A nossa segunda segunda lição do treinamento, tá? Que nós estamos fazendo. Junção, dons, coisas do reino, coisas tremendas. Esse treinamento não tem nome. Sei que vai ser o mais cumprido. Em nome de Jesus. Ali tá o Guilherme, vamos ver se capta ele, ó. Não capta ainda. Aqui, chegar perto aqui, vocês vão ver. Olha lá. Esse é o guia. Agora eu liguei, ó. Uma vinte mais forte. Xalão, minha pastora. Xalão, aposto. Tudo bem? Agora você vai aparecer no vídeo. Eita. Olha aí, ó. Xalão, aposto. Lua glória. Xalão. Aleluia. Olha lá. As duas apostas e a Bia. Olha que lindo. Olha. Olha aí, gente. Já tá aparecendo coisas brilhando no piso. Vocês estão vendo? Meu Deus. Gente, meu Deus. Não sei se a câmera tá pegando. Olha. Mas tá brilhando no chão. Olha. Parece umas estrelas. Uau. Olha aqui. Deixa eu tirar. Ah, quando tira a luz, aparece mais. Tá vendo, Cris? Já chega no monte e já começa. Manifestações. Aleluia. Ele vai fazer um louvor pra nós. O nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Eu vou desligar agora, que agora é a hora do charolá. Amém. Amém. Amém.